Olá a todos, meu nome é Ana Paula, eu sou produtora rural, diretora do Sindicato Rural de Araraquara e representante das Mulheres do Agro de Araraquara. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, esse um ano e meio que nós estamos na pandemia, toda essa mudança que todos nós tivemos na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, o agro ele não parou, ele continuou trabalhando, ele continuou plantando, ele continuou colhendo e colocando os alimentos na mesa de cada um de nós brasileiros. Só que nós sabemos que não foram todos que tiveram essa oportunidade de continuar trabalhando, de continuar produzindo. Muitos de nós perdemos os empregos, tivemos dificuldades e por isso que nós do Agro, do Sindicato Rural de Araraquara, da FAESP e do SENAR, estamos numa campanha de doação de alimentos e cestas básicas. Então eu estou aqui hoje para pedir a todos que possam contribuir com essa doação, para que contribuam com o Sindicato Rural de Araraquara, com as Mulheres do Agro, para que possamos fazer uma rede de ajuda a todos que necessitam e estão passando por necessidades nesse momento. E assim, nessa quinta, dia 17, às 19 horas, o Sindicato Rural fará uma live da campanha de arrecadação de alimentos, que todos possam participar da live, assistir e participar da nossa campanha. Obrigada e contamos com a ajuda de todos vocês nessa campanha.